O senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, disse logo após ser eleito por aclamação presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que vai dar prioridade no colegiado para a discussão de questões trabalhistas e previdenciárias, além da saúde. Ele destacou ainda a importância da comissão, que é responsável por cuidar de assuntos que atingem diretamente a vida do cidadão brasileiro. Esta é uma comissão que é contemporânea dos fatos sociais presentes no Brasil. Ela cuida principalmente dos ministérios, de questões dos ministérios, da previdência, do trabalho e de tudo quanto a respeito da saúde da mente, que estudam os projetos. O meu mandamento é cura o pulso, até que eles possam ser submetidos em casa de final. Não, não é verdade. Lobão vai colocar em votação na próxima reunião um convite ao ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, para falar sobre as medidas provisórias do ajuste fiscal, que tornaram mais rigoroso o acesso a benefícios previdenciários e trabalhistas, como seguro-desemprego e pensão por morte.